Estrada Parra da Itapipoca Olha a turma que tá no carro Olha aqui ó, 60 Chegando em Itapipoca É aqui mesmo? É, tem uma casanha com a casinha É aqui, tem uma santa É aqui, tem uma santa Marita Parque Marita Parque Marita Parque A casa é dessa Chega Jesus Espera aí, pera aí Na arena Olha aí, nós estamos entrando na arena Nós estamos entrando na arena Está evoluindo, está botando até placa Que não tinha Vamos ver agora Passaram o trator aqui Eita, o negócio aqui tá Eita, meu amigo Eita Olha o Zé Olha o Zé É, parece que passa a gente por aqui Mas só para o pessoal saber Onde é que é Onde é que é A maravilha Só mata Só mata, meu filho Hein? E aqui, nossa Da estreita Aí, ó Arena Não, vou parar ele não Direto Agora Arena é grande, né? Que é É, pronto E agora? Pronto E agora ele está estreitando Cada vez mais Aí Rolinha sai do meio Isso Subidinha agora Vamos subir aqui Será que a gente sobe, sobe Opa Opa Estamos chegando Esse é que você tá pra achar bem estreitinho É Porque a estreitinha é meio O negócio aqui O negócio é meio estreito mesmo É meio estreitinho É Pronto Agora nós chegamos E agora Agora não chega Daniel vai abrir a porteira Daniel agora vai abrir a porteira É o soldado Daniel É Agora Agora Não é meu jeito Mas parece que eu tô achando Tá mais estreito? Eu vou tentar aqui No caso aqui Era a casa da Mãe da Mãe da Mãe da Mãe da Mãe da É Aí agora não Olha aí Kika Olha o abençoado Olha Tá ali o abençoado Peraí O que aconteceu? A mãe dele me fala Bom Eu vou embora Viu aí ó Corola dentro Da Mata Atlântica Tô entrando aqui Entrando dentro da Mata Atlântica Aqui ó Galinha tem muito aqui Galinha tem muito aqui Fome ninguém passa não Todo dia tem o ovo Tem uma coisa né Ninguém Cajueira Olha fizeram até a garagem do carro Não é Tá vendo aí? Como estão Tá vendo o negócio aí ó Eita meu amigo Brincadeira não Me chamou aqui Aí ó Chegamos aqui na casa dos irmãos E Vou Ah entendeu? Chegamos Fizeram agora aqui o que? Proteger né Porque o carro tava ficando no sol né Fizeram um lugarzinho pro carro ficar né Foi Daniel aqui preparando Coisa simples, humilde Que é a casa dos irmãos Certo? Irmã Edmilson Vamos já já começar o culto aqui Maravilhoso aqui Então Nós vamos começar Estamos começando 5 horas Pra quem não conhece aqui Temos aqui Do lado direito aqui O irmão Ayrton E do lado esquerdo aqui O irmão Edmilson E nós viemos aqui Para adorar junto com eles E dar a ceia desses dois irmãos aqui Aí veio aqui Essas irmãs Márcia A irmã Francisca A irmã Ismênia E tá aqui o Tocador Que é o irmão Daniel E sempre que a gente vinha aqui É O irmão Edmilson Também vinha Mas como o nosso irmão Já partiu para o Senhor Já faz como que uns Cinco meses Três meses que a gente não vem aqui Que a gente não vem Seis meses Seis meses Tá Por aí Muito bem Pois então vamos dar início Nosso nosso culto aqui em nome de Jesus Cinco horas da tarde Um ponto Vamos dar início Música 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 Estamos saindo agora O culto Tempo novo Maravilhoso Deus abençoe esses guerreiros Amém Música 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 A porteirinha está aberta Nós estamos saindo do culto agora Deixando aqui Estamos de volta aqui Entrando aqui na arena Não sabe o que vai encontrar por aí Não Mas estamos indo Por aqui mesmo Glória a Deus Foi bom, foi bom demais Saindo Depois do culto Voltando da casa Agora temos aqui um Descendo Aqui ninguém passa não Na época do inverno Vira um rio Ninguém fica ilhado É porque É um lugar muito Aqui havia um gambá É um gambá Pronto Chegamos aqui Vamos voltando Pegando aqui a pista Agora Pronto Agora a tranquilidade Agora a tranquilidade Voltando Só benção Jesus É aqui Mas a gente vai pelo fogo do sol Na baleia Na baleia Aqui pode ser só Pode ser só Aqui tem É não Coletor de tráfego É de caminhão Parece Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto